Boa tarde pessoal, tudo bem? Só passando aqui para mostrar essa vista maravilhosa. Essa vista de Jesus que é maravilhosa, que Deus tem feito. O que Deus fez, faz e ainda fará muito mais por nós. Deus é maravilhoso. Só passando para dizer para você, quem sabe hoje você ainda não agradeceu. Passando para dizer, agradeça ao Senhor. Agradeça a Deus por tudo que Ele fez. A nossa vida não é perfeita. A minha vida não é perfeita. A sua também não é. Mas mesmo assim, vamos agradecer a Deus por tudo que Ele tem feito. E é nos pequenos detalhes que Deus faz a diferença. Agradeça a Deus por tudo em sua vida. E olhe para os pequenos detalhes e grandes detalhes que Deus tem feito na sua vida e agradeça. Esse é um vídeo de gratidão a Deus. Gratidão pela minha vida. Gratidão por essa paisagem maravilhosa. Um lugar simples aqui do meu município de Pouso Novo Rio Grande do Sul, mas com uma paisagem maravilhosa. Valeu a pena subir esse pequeno morinho para ver essa vista aqui. Algo maravilhoso. Só tenho a agradecer a Deus por tudo. E se você ainda não agradeceu hoje, eu peço. Agradeça a Deus. Jesus te ama. Deus te ama. Ele tem o melhor para você. Falou! Deus te abençoe. Forte abraço!